Música Apaixonado pela música e principalmente pela bateria, Pedro Henrique surpreendeu os pais ao mostrar seu talento artístico ainda com pouca idade. O menino que vem se destacando é de uma família evangélica, que incentiva a criança a continuar louvando a Deus através da música. Na igreja a gente é observando que ele sempre ficava perto da bateria, sempre ali ao lado, depois que terminava o escuto ele queria estar ali na bateria fazendo zoada, batucando. E a gente viu que ele tinha rumo, a gente quis investir nele, acreditar. E aí a gente comprou a primeira bateria para ele, ele com um ano e seis meses. A gente comprou a primeira bateria para ele e aí começou daí, ele vendo vídeo, assistindo o zinho na igreja. E aí em casa mesmo aqui a gente só incentivando, né? E aí tá aí, hoje com três anos de idade, graças a Deus tocando, tocando bem. O que mais surpreende quem conhece o talento de Pedro é saber que o menino aprendeu a tocar apenas observando outros profissionais. O pai toca violão, mas afirma não saber nada sobre bateria. Eu não sei tocar bateria, queria aprender, um tempo eu quis aprender bateria, mas não dei conta, minha parte mais é o violão. E aí já ele sabe tocar bateria, aprendeu só, só vendo vídeo, na igreja observando bem e ensaiando em casa só, porque eu não pude ensinar ele. A minha parte mais ficou na fase de incentivar, incentivar ele a fazer o que ele gosta, que é tocar bateria. O amor pelo instrumento musical está vivo em todos os momentos do dia de Pedro, que transforma diferentes objetos em bateria. O pai relata a alegria que é para ele em ver seu filho desenvolvendo o dom tão precocemente. Tudo que ele vê ele quer transformar em bateria, pratos, panelas, ele pega as tampas, os tambores ali fora, faz tudo de bateria. Tudo para ele é baqueta, até palito de fósforo, palito de dente, para ele é bateria. Tudo que ele acha por aí é baqueta para ele. É difícil a gente ver uma criança de três anos tocando bateria, e que começou com um ano e seis meses. Então, assim, eu fico muito feliz, principalmente, que vê que esse nosso incentivo, esse nosso invertir nele, está trazendo algo de bom para ele futuramente. Ganhando destaque por seu talento, Pedro vem recebendo diversos convites para se apresentar dentro e fora da cidade. Já foi aqui no núcleo de Carajás, a gente já foi aqui no bairro da Paz. Na nossa igreja, na virada, ele foi o tocador oficial, baterista lá. E ontem a gente recebeu um convite para ir para São Domingos do Araguaia. E a gente vai sim. A gente quer invertir, quer divulgar esse trabalho nosso e dele, né, invertir nele, para que ele possa crescer uma criança, né, assim, que possa passar, né, a... e demonstrar que a pessoa é capaz, basta querer. Mostrando desenvoltura, Pedro fala sobre a paixão pela bateria e mostra o presente que ganhou de sua banda preferida. A baqueta. A baqueta que você ganhou. De quem que você ganhou? Foi do baterista sem o louvor. É? O que é a baqueta? E aí é seu preferido, ele, é? É. É? Pedro Henrique tem apenas três anos, mas demonstra maturidade quando o assunto é bateria. E o que mais impressiona é que ele consegue segurar o ritmo e manter a coordenação motora durante as viradas ou frases, como são conhecidas no mundo artístico. Um talento que orgulha os pais e encanta os espectadores. Eu sou grato, assim, porque já me complementa, né, não fica só alguma coisa seca, o violão ou a guitarra, já tem a bateria. Aí tem mais outra ali, eu tô abençoada ali, o Arthur Guilherme, cinco meses. E o senhor tem nos concedido essa oportunidade, né, e hoje tá aqui, né, esse talento, essa preciosidade que o senhor tem nos concedido.